E aí galera, já treinou? Então bora pra mais um treino, olha só o queridinho, vamos lá, Xtreme da Renaudet, olha só o companheiro dele, Café Verde, esses dois me acompanham nos meus treinos, totalmente natural galera, garanta sua energia no treino, vou ler o que ele tem de bom aqui ó. Tem malto destrina, Guaraná, Café Verde, Laranja Amarga, Chá Preto e Chá Verde, então quem tem retenção de líquido, ele é ótimo, garante energia durante seus treinos e eu já vou fazer o meu, olha, uma colherinha dessa. Ó, só uma, 5 gramas, já vai dar pro mês inteiro, ó, 150 gramas, eu acredito que vai dar pro mês inteiro, ó. E mais duas cápsulas de café verde, olha só, dessa também tenho galera. Deixa mais um pouquinho aqui. Tá aí meu pré-treino, uma delícia galera. Tá aí, tchau, bora pra mais um treino e com muita energia, uhul. Ó, tchau. Tchau.